Meus amores, bom dia para vocês. A obra da churrasqueira, da nossa cozinha continua. A gente tá com um pouco de água massa ali. Ah, Tô, isso aqui que você podia fazer? Areola com cimento. Você sabia que antigamente meu pai, se eu botava essa aí mais em cima, papai? Montava piso com massa, meu filho. Não era água massa, não. Não era argamassa, não. Antigamente, gente, os pisos eram assentados tudo com massa normal. Hoje em dia que existe a argamassa. Não sei quem é da minha época aí, eu lembro de criança. Ó, o Tonho tá aproveitando uns pisos que a gente tinha ali. Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou deixar ele fazendo ali. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês direitinho, tá? Pra mim não atrapalhar ele ali. Quando ele começou a fazer ali, que eu comecei a gravar, ele ia ficar assim, ó. Eu falei, ó, mas tem que mostrar, meu amor, que sentido que tem. A gente fazer e não mostrar pro pessoal. O Tonho falou que quer mostrar pronto. Quer que vocês vejam pronto. Então, vocês já viram que lá tá embolsado? E o Tonho tá começando a botar o piso, então nós vamos mostrar pronto. O Tonho falou que é melhor mostrar pronto. Então, eu vou deixar ele à vontade ali e daqui a pouco... É, o Tonho falou que agora pode. Aí, espera um pouquinho que daqui a pouco nós já vamos lá fora. Olha só, de manhã cedinho, gente. O sol já amanheceu desse jeito aí, ó. O céu azulzinho. Azulzinho desse jeito. Cedo, cedo, cedo. Vocês sabem que eu acordo e gosto de tomar café bem depois, né? Vou fazer uma massinha lá pra poder... pro lanche. Tá? Aqui, ó. Continuação da obra no fogão de lenha. Agora sai, gente. Custou tanto. Agora sai. Agora de dia que tá dando pra ver o embolso que eu fiz lá. Como é que ficou bem feito. Não é o embolso. A parede já é certa. É o embolso, mas é o que eu fiz com a argamassa. O Tonho tá botando o piso ali, ó. Vai ficar bonito, gente. Devagarinho, quando vocês verem, já vai tá aquela coisa linda lá. Vou lá lanchar e já vem. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar de perto pra vocês que o Tonho vai adiantar ali. Pronto, gente. Aí, ó. O Tonho começou a botar o piso. Agora eu vim mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar de perto aqui pra vocês antes. O que é que o Tonho fez aqui, ó. O Tonho colocou esse piso aí, ó. Viu? Choveu. Aí o que que acontece? Choveu. Aí teve que parar um pouco pra continuar o vídeo aqui. Né? Ele tava botando o piso, ó. Mas botou até aqui, aí, ó. Esse é um piso que a gente tinha aí. Olha que piso bonito. Ó, depois dessa massa aqui que vocês não viram eu passando. Vocês não viram eu passando. Porque eu fui fazendo isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Tudinho. Tá? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso. Essa, essa, esse embolso ali, ó. Tem essa massinha aqui, né? Essa massinha aqui. Eu fiz molinha assim, ó. Como o embolso dessa parede aqui, ele é grosso. Ele é assim, ó. Grosso assim, ó. Tá vendo? Aí passei ela por cima. É facinho passar. Porque quando tá certinho a parede assim, ó. Você vem com a desempenadeira. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. É, como é que faz? Porque tem um pouquinho de massa ali. Mas dá pra mostrar. E o Tom pegou, gente. Ele foi colocando esse piso. Ele vai colocar um outro aqui. Tem só esses dois a mais, né? Então, não sei onde que ele vai botar esses dois. Eu acho que ele vai cortar no meio aqui. E atrás do fogão ainda vai botar o escuro. Né, Tói? Botar o escuro. Botar o outro claro pra cá. Aqui. Aqui. Vocês viram? Hã? Vocês viram no outro vídeo que eu arranquei isso aqui, lembra? No outro vídeo eu arranquei isso aí, ó. Aí o que que acontece? Não, eu arranquei e vocês não viram, não. Mas eu vou mostrar pra vocês. Um pedacinho eu arrancando. No final do vídeo, um pedacinho eu arrancando esse pedaço. Porque tava feio aquele murundu de barro aqui. Aí aqui o Tói vai inventar uma outra coisa. Não tenta, não. Não estraga essa grátis aí pra cá, não, Tói. Eu vou pegar a parcela aqui por baixo e bota a nossa por cima. Não sei não, Tói. Não, mas depois bola, Tói, devagar. Tói quer fazer um troço aqui, uma gambiarra, correndo aqui. Eu falei, não, Tói. Deixa pra fazer com calma um troço aqui. Isso aqui vai ter que ter uma chapa aqui, em roxia aqui, pra fazer um troço mais direitinho pra ficar aqui. Vocês vão ver aí, eu tirando esse barro aí que eu gravei já. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui, nós estamos querendo pintar o fogão. Ver a tinta aqui que suporta calor pra poder dar uma pintura no fogão. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. É uma coisinha aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo como é que funciona o negócio do embolso. Né, Tói? Tói tá bolando ali, o que é que ele vai fazer? Eu falei que não dá pra embolar nada correndo. Pra poder, igual nós botamos lá. Olha o quê. Tói tá bolando ali na hora ali, gente. Ferrinho pra quê? Ah, eu já sei. Você tira o molde. Pena que não tá o molde dali mais. Mas você sabe o milímetro que é? É quantos milímetros? Não, ali é quantos milímetros? Ali é fumaça, mas calha de fogo, tá? Vai fogo também. É, porque conforme o fogo, ele vem aqui nessa trempa, Tói, ó. Ele vem aqui atrás. Você podia tapar as valinhas, né? Tô a valinha. Não, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, não. Eu já tapei isso aí de manhã. Você trepou em cima do fogão, saiu já. Eu tapei isso tudo aqui de manhã, ó. Ó, eu vim aqui, o Tói tá falando tapar essa valinha. Eu já tapei. Aliás, tá toda tapada aqui já. Tá aqui, mas também tá na escada? Mas não adianta não, tá? Isso aqui não adianta, não. Isso aqui não adianta. Isso aqui tem que ser outra coisa. Não sei o que que é, não. Já pensei até em botar durepóxi nesse negócio aí, meus amores. Não, barro não adianta. O Tói botou um monte de barro, fez o murundu ali. O barro sai tudo. A fumaça quebra o barro. Não pode. Tem que ser uma outra coisa. Você tem que pedir, aconselho a alguém que conhece o negócio de fogão. Porque ali, no caso, aquele barro ali não deu certo. Então, a gente é querendo bolar o negócio ali. Bolar o negócio ali. Então, Tói, você fura um redondo aí, Tói. Eu colo até o super bonde, o durepóxi. Aqui, você faz um redondo. Isso, risca com a caneta. Você risca com a caneta aqui, ó. Risca com a caneta e faz um furo. E a gente cola com o super bonde. Coloca a massa aqui. Não, cola com o super bonde. Coloca o super bonde, que essa massa não vai adiantar. Não, tá aqui jogando. Isso aqui vai tapar os buracos, certo? Não vai adiantar não, tá? Já vou falando já. Porque você já tentou, não deu certo. Aí, a chapa deu certo. Ah, lá ainda tem um buraco lá, você sabe, né? Tem um buraco lá ainda. Ah, essa lata aí tá boa. Passando por baixo. Isso, cuidado pra não cair esse ferro aí e matar a gente aí. Caramba, tá faltando. Nem balança. Bota um durepox, bota um durepox embaixo e veda tudinho. E abre o buraco redondo. O quê? Aí foi embolado isso aí. Foi embolado a coisa de pensão, foda porra. Gente, nós estamos quebrando a cabeça. Ajuda nós aí. Como é que vai tapar essa frecha dos lados que tem do lado ferro, que dá um fumaceiro que ninguém aguenta. E essa fumaça que sai dessas frechas, dali, daqui. Aí entra tudo pro salão, fica uma caatinga de fumaça lá que ninguém aguenta. Não, Tonho, você não pode arriscar aí não, Tonho. Tá aberto lá ainda, meu filho. Tá aberto. É, tá. Se você não tapar direito, não adianta. Eu falo com o Tonho que muitas coisas você tem que fazer com calma. Já ia fazer serviço ali que não prestava. Aí depois ele vai ter que arrancar a coisa e cortar de novo. É mais fácil riscar com a caneta não, Tonho? Não riscou, riscou? É, ali ele vai ter que fazer um furo. Faz com a faca. Bota no chão assim e vai cortando com a faca. Depois nós metemos super bonde ali com esse buraco. Vai ser o único jeito. Nós não tem outro jeito pra fazer isso. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar a vocês o que que eu fiz ontem. O que que eu fiz ontem? Ali na parede com essa massinha. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Ó, eu coloquei a massa molinha aqui, ó. Na desempenadeira, ó. Aí por isso que eu passei isso aqui, ó. Ficou lisinho assim. A parede já é certinha. Ela só tem mesmo. Esses porosinho aberto assim que tem que tapar. Que é pra quando você pintar não ficar grosso. Aí eu tô aproveitando esse restinho de massinha aqui, ó. Esse restinho de massinha aí, ó. Olha lá que bonitinho que fica, ó. Tá vendo? Eu fui fazendo isso aí. Eu tô aproveitando só esse pouquinho. Mas eu fui fazendo isso aí nela todinha ontem. E rende, tá? Só pra dar uma alisadinha. Assim você bota ela bem molinha. A massa rende. Mas rende mesmo. Eu gosto de fazer essas coisinhas. E o Tio aí vai fazendo as coisas que eu não sei fazer. Ele vai fazendo. Olha aqui. Como é que ela tá assim, ó. Qualquer mulher faz isso aí, ó. Qualquer uma faz. Que é fácil. Depois que dá uma puxada, você passa assim, ó. Passa a desempenadeira, fica lisinho. É o restinho de massa que tá aqui. E devagarinho. Toda vez que o Tonio for usando alguma massinha aqui, aí vai sobrando e deixa eu usar. Uma massinha. Às vezes que sobra, ele deixa eu usar. Aí eu vou fazendo isso aí, ó. Quando a gente ver, essa parede do quintal já vai tá toda lisinha pra poder ficar só uma tinta. Olha que maravilha. Aí. Um pouco, um minutinho. É o restinho que tá aqui. E já tá acabando. Já tá acabando já de passar. Vou levantar assim pra vocês verem. Que agora já é o último pedacinho. Devagarinho. Vai sobrando aos pouquinhos. Quando você vir. Já aproveitou a massa que sobra todinha. Olha. Olha. Depois você vem de leve. Acabou a massa. Já acabou já. Viu como é rapidinho? Depois, ó. Só pra mostrar o restante pra vocês aqui. Depois quando ela puxa um pouquinho. Ó. Você faz isso aqui, ó. Aqui não precisa nem jogar água. Pronto. Faz isso aqui, ó. Pronto. Olha isso. Ela já fica lisinha. Viu? Aí, ó. Rapidinho, né? Pronto. Algum servicinho que a gente pensa assim que só o homem consegue fazer. E a gente com jeitinho, ó. Foi assim que eu fiz aqui, ó. Aqui tudo. Tá vendo? Nessa paredinha. Deu uma alisadinha aí, ó. Melhorou e melhorou bem. Devagarinho. Vai fazendo. Quando vê. Ela já tá toda lisa. Desse jeito aqui, ó. Aqui tá menos seco. Aqui tá mais sequinho. Tá vendo? Se quiser pode passar lixinha. Nem precisa. Já pode pegar e já pode pintar. Fica ótimo. Cada vez vai fazendo um pedacinho. Sobrou a massa de algum lugar que tá botando o piso. Pronto. Vai aproveitando. Como vê, já passou no quintal todinho. Achei que ficou bom. Vocês acharam bom? Eu achei ótimo. Então, vou ficar por aqui com esse vídeo com vocês, tá? Depois tem mais. Aqui nós vamos fazer a reforma. Reforma aqui. Já tá. Já tá com outra cara. Só esse pedaço aqui, ó. O que eu tava gravando aí. Ficando feio. Tá tomando mastino. Hoje aí, ó. O Tony já botou o piso. Já mostrei pra vocês a parede. Foi lá esse embolso. Até no cantinho aí. Agora eu vou tirar a cinza desse fogão aqui. Vou ficar por aqui então. Beijão pra vocês, meus amor. Transcrição e Legendas por Quintце Transcrição e Legendas por Quintena Coelho